Olá pessoal! Estamos de volta aí para fazer mais um vídeo e hoje vamos falar como eu eduquei os meus filhos para não subir nos móveis. Tudo começou quando a gente estava fazendo um book, que a gente trabalha com fotografia de casamento e estávamos eu e meu marido fotografando lá no parque municipal, aqui em Belo Horizonte. E achamos uma gatinha, não estava nos planos, a gente estava começando a vida agora, móveis novos, sofá novo, não estava planejado. Só que a gente apaixonou por ela. Então a gente levou para casa e começamos a pensar como que a gente ia fazer para educar eles. Porque não foi só uma. A gente adotou a Júlia e em seguida veio o Bíblia. A Júlia infelizmente a gente perdeu ela há dois anos atrás, mas isso daí é uma outra história que eu vou contar para vocês em outro vídeo. Quando a gente trouxe os meninos para casa, a gente nem morava aqui, a gente morava em outra casa. Tínhamos acabado de casar e todos os móveis eram novos e a gente não queria que estragasse, né? Porque não estava nos planos ter os gatinhos, mas a gente se apaixonou, não teve jeito. E começamos a estudar qual a possibilidade que a gente poderia fazer para poder educar eles. Primeira coisa que a gente pensou, bom, se a gente não pode deixar eles subir, a gente tem que ter um local para eles subir. Então foi o primeiro arranhador que a gente teve, igual aquele modelo que está lá em cima, um grandão. É o arranhador castelo, é bem grande. Todas as vezes que os meninos vinham para a sala com a gente, a gente corrigia eles com o TCH. Entendeu? Vai fazer qualquer coisa? TCH. Não adianta você chamar a atenção do gato se for falar uma frase gigante, eles não vão entender. Ah, vou fazer isso, não sei o que, não sei o que. Isso não resolve, gente. Não resolve. Então é o TCH que isso vai tirar a atenção deles e, no máximo, usar um borrifador de água. Toda a estrutura que você tem que ter em casa, você faz uma gatificação. Então, para todo o NÃO que você fala, você tem que dar um SIM. Então, aqui, não pode subir no sofá, mas tem os arranhadores, tem as prateleiras, tem as caminhas. Então, tem toda uma estrutura para você falar que não pode subir aqui, mas ali você pode. Então, hoje, com 12 gatos, todos eles sabem, até o tapioquinha, até o pequenininho, ele já está sabendo o que ele pode fazer e o que ele não pode. Então, quando a gente vai começar a educar, igual o tapioca veio agora e ele ainda está aprendendo algumas coisas. Então, o que eu tenho sempre em mente? Em mente não, em mãos. Um borrifador parece ser um pouco cruel, mas é duas, três vezes. E eu não vou ficar molhando o gato o tempo todo, entendeu, gente? Isso daqui é para eles, eles vão saber, eles são mais inteligentes do que a gente imagina. Então, é uma borrifada e um Tch, por quê? Eles vão assemelhar, associar o esguincho do borrifador com o Tch e não vão fazer mais. A minha cozinha fica aqui de frente na porta. Eles não entram na cozinha, eles não sobem imóvel nenhum. Porque a primeira vez que eu dei uma esguinchada e eu fiz o Tch, eles falam. Então, eu vou demonstrar para vocês como que funciona. Para vocês terem noção de como que eles são educados, eu estou com um patê e eles não entram na cozinha. Então, eu vou entrar para cá, ó. Cadê? Ih, amor! Ó, vou colocar aqui no chão. Vai ficar aí, amor. Sabe que não pode entrar, né? É isso, é o Tch e o rifado de água. Vai ser difícil mostrar para vocês em prática, porque eles já sabem que não pode. A tapioca nunca passou por isso, então vai ser a primeira vez. Tapioca! Viu que ele saiu, né? Agora, vou chamar ele aqui de novo. Tapioca! Aqui, ó. Tá aqui, amor. Ele vai entrar? Não vai, né? Ele está com vontade de entrar, sabe que tem o patê, mas ele não vai entrar porque eu já corrigi ele. Entendeu? Então, olha só. Sentou, gente. E o patê está aqui, ó. Todo mundo querendo o patê, né, gente? Vocês estão vendo? Ó, todo mundo aqui está miando. Então, agora eu vou usar a técnica sem o burrifador. Vou colocar aqui. Não entra. Não entra. Filhote tem que ter um pouco mais de paciência, porque é patê, né, gente? Está mexendo com o psicológico da criança. Não entra. 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 O tapioca foi testado a primeira vez. A gente nunca tinha mexido com patê dentro da cozinha para poder ver a reação dele. Ele ainda está em treinamento, foi a primeira semana que a gente abriu para ele descer. Vocês devem ter acompanhado no Instagram e no Facebook. Então, ele ainda está em adaptação, já adaptou com todo mundo, mas ele ainda está adaptando com as regras da casa, para ter uma boa convivência. Então, ele passou no teste muito bem, porque foi a primeira vez. E, claro, que cada gatinho é de um jeito, então, vocês têm que ir insistindo cada vez mais, que eles vão entender o que pode e o que não pode. Corta. Corta tudo aí. Pera aí. Estou passando mal. É isso, pessoal. Sugestões. É difícil. Só as palavras na cabeça da pessoa. Vem. É muito nervoso. Eu perdi de onde que era para comer. É muito nervoso. Então agora vai, né? Então é isso. Fico feliz que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Do primeiro vídeo. Em breve teremos mais vídeos. Dê as suas... E... As suas sugestões. E é isso aí. Beijo grande. Semana que vem tem mais. E é isso aí.